O corpo foi retirado do presídio menos de duas horas depois do crime. A vítima não teria informado a direção da penitenciária sobre problemas de relacionamento com outros presos. Quinze detentos do mesmo pavilhão foram retirados do local porque havia o risco de serem assassinados. De sábado pra cá, pra você ter uma ideia, 15 presos pediram pra sair. Esse não pediu pra sair. Então, quando um preso solicita a sua saída ou pede pra não entrar em pavilhão, a gente atende prontamente. Porque hoje nós temos uma grande dificuldade que é colocar um preso num pavilhão. Por quê? Porque a rixa, a dívida, tudo vem de fora. Clércio José Alves dos Reis tinha 23 anos de idade. Ele foi transferido da penitenciária de autos para Terezina no dia 9 de julho. Estava preso sob acusação de homicídio. Aqui na casa de custódia, o detento foi levado para o pavilhão D, que abriga presos de alta periculosidade. Ele foi assassinado durante o banho de sol desta sexta-feira, com várias perfurações pelo corpo, provocadas por vergalhões retirados da própria estrutura do presídio. A direção da casa de custódia vai implantar o regime disciplinar diferenciado, com suspensão de visitas íntimas e alimentação trazida pela família dos detentos. Uma varredura foi feita no presídio na tarde desta sexta-feira. Nós estamos tirando todo o material excedente, nós estamos tirando tudo o que não vai ser permitido no pavilhão. O sindicato dos agentes penitenciários denuncia que a situação na casa de custódia é crítica. A situação se torna cada vez mais caótica e nenhuma providência por parte do governo do Estado está sendo adotada. O Estado é um número muito pequeno de presos, mas é o que mais se mata em todo o Brasil. O Estado é um número muito pequeno de presos, mas é o que mais se mata em todo o Brasil.